Tudo que a gente compra tem de seguir normas para garantir a qualidade do produto que leva para casa. O Inmetro, Instituto Nacional de Meteorologia, foi criado para proteger o consumidor que ao comprar um produto tem que ter a certeza de que está levando exatamente o que está especificado na embalagem. E o Inmetro aproveita o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, para lançar um filme com o objetivo de ensinar os pequenos a importância das medidas do nosso dia a dia. Você não repara! A animação é voltada para crianças de 8 a 12 anos. Com a ajuda do quilo, do metro e do litro, o filme conta de maneira simples e divertida as principais atividades do Inmetro. O recado é bem direto. Em tudo o que se faz todos os dias, as medidas estão sempre presentes e são importantes para se produzir com qualidade. Se eu te perguntasse quanto mede a carteira da escola e o metro não existisse, Talvez você fizesse isso. Eu aposto que você já mediu alguma coisa assim. Três palmos. E se quem me disse fosse maior? Aí poderiam ser só dois palmos. Porque as mãos não têm o mesmo tamanho. Uma oportunidade para educar desde cedo o futuro consumidor. O Inmetro trabalha para que sempre que você precisar de uma medida, essa medida esteja certa. Ou seja, se na embalagem diz que aí dentro tem um quilograma de açúcar, tem que ter um quilograma mesmo. Tudo isso é para proteger você. Quem toma conta das medidas de tudo o que você compra é o Inmetro. O filme está disponível na internet no endereço que aparece na sua tela. O Inmetro também vai lançar na próxima quarta-feira, dia da criança, a cartilha Segurança Infantil. Trata-se de um guia para alertar os pais sobre a prevenção de acidentes dentro de casa. Trata-se de um guia para alertar os pais sobre a prevenção de acidentes dentro de casa.